Dessa terrível doença suicida sobre o coronavírus na nossa cidade para passar algumas informações bem rápidas do que a Prefeitura de Muriá Lé está fazendo nesses 90 dias que nós estamos convivendo com o coronavírus em Muriá Lé e aí eu abro a palavra para alguém que quiser tirar alguma dúvida porque é muito normal que dúvidas existam Então a minha parte eu vou procurar ser muito objetivo com vocês dado ou se ele vai ser afrouxado vai depender do resultado que nós obtivermos durante esses 15 dias eu tenho muita convicção se houver não quero ser repetitivo mas estou falando pela segunda luz se houver o engajamento da sociedade eu creio que com 15 dias a gente consegue ter uma situação satisfatória que vai nos permitir rever essas medidas para uma situação de mais afrouxada a gente vai poder voltar àquela nova normalidade então não temos mais como enquanto encontrar uma vacina ou um medicamento contra esse vírus a gente não pode nem prever voltar àquela normalidade que nós temos mas como é que eu vou dizer aprofundado